Fala mais G Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walter e você está no canal G Tecnologia E no vídeo de hoje eu vou te falar quais são os 6 melhores tablet custo-benefício Para você comprar no mês de setembro E vou te dizer também qual a loja está vendendo com o menor preço E vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Para todo mundo que foi inscrito no canal G Tecnologia Para que você não precise ficar pesquisando as milhares de lojas por aí E antes do vídeo começar eu já quero pedir para você responder aqui nos comentários Se você prefere ter um tablet grande ou você prefere ter um notebook pequeno Coloca aqui para eu saber a sua opinião E lembrando que essa lista eu vou trazer as melhores opções custo-benefício dos tablets Então vai ter tablet infantil, tablet básico e tablet com caneta Que já vem aí adaptado para você ter o melhor desempenho nos tablets Então vamos lá para o sexto colocar essa lista que é um tablet infantil O sexto colocado é o Multilaser Discovery Kids NB309 Esse é um tablet ideal para uma criança que está começando a gostar de assistir desenhos Ou até mesmo a jogar Porque esse tablet já vem com vários vídeos e jogos pré-instalados Para qualquer criança se divertir E esse tablet além de ser um produto feito para as crianças utilizarem durante o dia a dia Ele tem uma capa protetora emborrachada para evitar que ele quebre facilmente Assim será muito mais resistente para o uso infantil Os pais também podem controlar o que é visto pelo filho Já que ele vem com um software de controle parental Um recurso para manter a criança protegida E isto permite bloquear o acesso a conteúdo inapropriado Ele tem uma tela TN de 600 x 1024 Um tamanho de 7 polegadas Tem um sistema Android 8.1 Tem 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno E aceita cartão de memória até 64 GB Tem um processador quadro de 1.3 GHz Uma bateria de 2.700 mAh Uma câmera de selfie de 1.3 MP Câmera traseira de 2 MP Não tem dados móveis USB é um micro USB E a loja que está com o melhor preço no mês de setembro é a Amazon Brasil E seu preço está por R$349 O link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia Agora o quinto e o quarto colocado dessa lista São tablets que vem com a caneta S Pen Então eu vou te falar uma opção de um tablet de 10 polegadas Que é um pouquinho mais caro Mas ele é um dos melhores custo-benefícios nessa faixa de preço E também vou te falar um de 8 polegadas Que é um pouco mais barato Que pode ser a melhor opção para você Caso o seu orçamento seja baixo O quinto colocado é o Samsung Galaxy Tabs S6 Lite S Pen Na quinta colocação temos o tablet mais barato da Samsung Com 10 polegadas Que vem com a caneta S Pen Esse tablet vai ser ideal para quem procura um para estudar ou desenhar Pois com sua tela enorme com a caneta Pen Você vai poder escrever, desenhar e utilizar o tablet da melhor maneira Sem problemas com travamentos Pois esse é um tablet avançado da marca Além de tudo isso, ele é um tablet dessa linha que tem mais memória E ainda você vai poder usá-lo como se fosse um celular Colocando um chip de operadora direto nele Ele tem uma tela de 10.4 polegadas TFT de 2000 por 1200 Um sistema operacional Android 9 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno E aceito cartão de memória até 1 TB Tem um processador octa-core de 2.3 GHz Uma bateria de 7040 mAh Uma câmera de selfie de 5 megapixels E uma câmera traseira de 8 megapixels Os dados móveis em 4G Tem um USB tipo C E a loja está com melhor preço no mês de setembro É a Carrefour E sua presta por R$ 2.218 O link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia O quarto colocado é o Galaxy Tab A S Pen O Tab A S Pen é ideal para quem procura um tablet para estudar Pois ele já vem com a caneta S Pen da Samsung E com essa caneta tudo vai ficar mais fácil na hora de você usar o tablet como seu caderno Você poderá utilizar aplicativos de anotações Feitos para te entregar uma experiência única na hora de escrever Com a caneta S Pen você poderá apoiar a sua mão na tela na hora de usar E assim vai ficar mais confortável e com a precisão muito melhor Do que usar uma caneta touch que não é S Pen E para que o tablet tenha um alto desempenho Ele conta com 3 GB de memória RAM Para que ele não trave enquanto você estiver utilizando Ele tem uma tela de 8 polegadas TN Full HD de 1920x1200 Tem um sistema operacional Android 9 Pie Tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno E aceita cartão de memória até 512 GB O processador é um octa-core de 1.8 GHz Tem a bateria de 4.200 mAh Uma câmera de selfie de 5 megapixels E uma câmera traseira de 8 megapixels Os dados móveis é 4G, USB é um tipo C E a loja está com o melhor preço no mês de setembro é Americanas E seu preço está por R$ 1.430 E o link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia Agora o terceiro, o segundo e o primeiro colocado nessa lista São tablets de entrada Mas mesmo assim são as melhores opções Para quem está com baixo orçamento E querendo um tablet para o dia a dia Então fica ligado nessas três opções O terceiro colocado é o Galaxy Tab A 2019 Esse tablet é sem dúvidas o melhor tablet custo-benefício nos últimos dois anos Pois ele é de uma marca confiável e tem os aspectos mínimos Para ter uma experiência fluida e com travamentos mínimos Ele conta com um sistema de controle parental da Samsung Ideal para proteger as crianças de conteúdos impróprios Se você não precisa usar uma caneta para escrever no tablet Esse colocado aqui é sem dúvidas nenhuma a melhor opção Você vai poder assistir filmes tranquilamente Ler livros, utilizar como seu novo caderno tech Usando a caneta touchscreen do link na descrição E ainda poderá jogar um pouco caso prefira Ele tem uma tela de 8 polegadas TNHD de 1280x800 Tem o sistema Android 9 Pie 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno E também aceita cartão de memória até 512 GB Tem um processador quad-core de 2 GHz Uma bateria de 5.100 mAh Uma câmera de selfie de 2.2 megapixels Uma câmera traseira de 8.1 megapixels Tem usados móveis 4G ou a opção somente Wi-Fi Que é a mais barata Tem USB e micro USB E a loja que está com o melhor preço no mês de setembro É a Kabum E sua presta por R$ 849,90 O link está na descrição para todos os vídeos do canal O segundo colocado é o Galaxy Tab A7 Lite O Tab A7 Lite é um dos mais novos lançamentos da Samsung É importante não confundir ele com o A7 normal Que tem configurações melhores No entanto, ele tem uma pequena vantagem Que é ter 4 GB de memória RAM O que é 1 GB a mais que a versão normal Mas você pode escolher entre pegar a versão mais barata A tela de 3 barra 32 Ou a mais cara de 4 barra 64 Fora isso, ele tem uma tela HD E bateria menor E uma câmera frontal inferior No entanto, está se tornando o melhor tablet Custo-benefício da Samsung Para quem quer economizar Mas como o valor dele está na casa dos R$ 1.000 É importante ficar de olho no Galaxy Tab A de 2019 Que pode ser uma melhor opção a curto prazo Ele tem uma tela de 8.7 polegadas TN e HD de 1340 x 800 Ou separacional Android 9 Pie Tem a opção de 3 barra 32 e 4 barra 64 E aceita cartão de memória até 1 TB Tem um processador octa-core de 2.3 GHz Uma bateria de 5.100 mAh Uma câmera de selfie de 2 megapixels E uma câmera traseira de 8 megapixels Os dados móveis é 4G Ou a versão só Wi-Fi E os USB é um tipo C E a loja que está com o melhor preço no mês de setembro É a Carrefour E seu preço está por R$ 999 O link está na descrição para o seu inscrito do canal G Tecnologia E agora eu vou te falar o primeiro que colocar nessa lista Que eu tenho certeza que você vai gostar dessa opção Mas antes disso Eu tenho que falar para você que todos os links desse produto Estão aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Somente para quem for inscrito do canal G Tecnologia Então se você não é inscrito O link não vai aparecer para você Então se inscreva aqui agora para ativar o link E faça um comentário Porque se seu comentário for legal Ele vai aparecer aqui embaixo durante o vídeo E eu quero te dar 30 dias Para você aproveitar todos os benefícios De ser um Amazon Prime Incluindo assistir filmes Ouvir música E ainda frete grátis Para vários produtos com selo Prime lá E se gostar Assina por R$ 7,40 por mês Se fizer o plano anual E também vai lá no meu grupo do WhatsApp Telegram Troca ideia com a galera E de vez em quando Manda cupons de promoções Especialmente só para quem está lá no grupo Então bora lá para o primeiro colocar dessa lista O primeiro colocado é o Galaxy Tab A7 Temos agora na primeira posição Um tablet que foi lançado pela Samsung Para ser um novo tablet de 10 polegadas Custo-benefício da marca E posso garantir para você Que ele veio com especificações excelentes pelo preço Além de ter aumentado um pouco o tamanho da tela Ele também vem com mais memórias e bateria Esse tablet igual aos outros da Samsung Vem em duas versões Uma com a possibilidade de ser usado como celular Onde você pode colocar o chip da operadora E outra que é somente Wi-Fi E as versões com Wi-Fi Têm os preços mais em conta Um ponto importante É só a tela Full HD Com quatro saídas de som Dolby Atmos Com extrema qualidade Ele tem uma tela de 10.4 polegadas TN Full HD de 2.000 x 1.200 Se você operacionar o Android 9 Pie 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno E aceita cartão de memória até 1 TB Tem um processador octa-core de 2 GHz Uma bateria de 7.040 mAh Uma câmera de selfie de 5 megapixels E uma câmera traseira de 8 megapixels Os dados móveis é 4G ou Wi-Fi USB é um tipo-C E agora o melhor preço no mês de setembro É a Fast Shop E sua preço está por R$ 1.189 O link está na descrição para todos os vídeos do canal de tecnologia Então é isso Me siga no Instagram Arroba Guilherme Valtarez Tem juiz Até o próximo vídeo Abraços E aí E aí